Sejam muito bem-vindos, meu nome é Ana Carolina, eu sou médica veterinária e representante comercial da MTS Distribuidora. Gostaria agora de apresentar para vocês o TicGuard. TicGuard tem a combinação de fipronil na concentração de 1,25% e fluazuron na concentração de 2,5%. Essa associação garante que o seu rebanho seja protegido na fase parasitária e na fase de vida livre do carrapato. A sua aplicação é Puron, na dose de 1 ml para cada 10 kg de peso vivo animal. Nos procure para indicarmos o protocolo que melhor se adeque à sua fazenda. Agora eu gostaria de chamar a médica veterinária Letícia de Oliveira para compartilhar conosco o seu conhecimento em saúde de umbre animal. Vemos até Ituporanga, na propriedade do Sr. Antônio Willemann. Ele que está na atividade de leite há 45 anos e usa a nossa linha de produtos para a secagem de animais. Ele usa o Sepravim, Mastigete e Vaca Seca e o nosso Celanit e o Masticil. Hoje ele vai dar um depoimento para nós. Eu estou na atividade leiteira e estou usando os produtos Mastider para a secagem dos animais. Para a secagem, quando tem uma vaca no período de lactação com problemas de mastite, estou usando o produto Sepravim. E após que foi usado o Sepravim, uso um selante para fechar o teto. A gente, quando começou a usar esses produtos, tendo as vacas no problema, a gente notou uma grande diferença que após a lactação, eles já vinham com o problema curado. A aplicação é via teto, é bem fácil de ser feita. Normalmente, como é feito com todos os produtos. Eu recomendo que é de boa qualidade. Para mais informações, a equipe MTS está disponível para você. O nosso contato está disponível no nosso estando. O nosso contato está disponível no nosso site.